Aí galera, esse aqui é o Ragnar, é uma águia serrana, uma águia chilena também como é conhecida Encontrada por toda a América do Sul, em alguns trechos espalhados Tem aproximadamente 1,5 kg, esse aqui é um macho, extremamente atento A audição e visão extremamente aguçada, é um bicho bem bacana